o marquinha foi embora voltou voltou quer que eu use o box pra puxar o wave? pra zonear ele se liga se liga se liga se o azel fosse brabo ele tinha flashado mano ignitei aqui azinho é então vai jogando vai jogando vai aqui, to deixando o cacete nele to meio exausto vai batendo vai batendo é o renazinha esse ai viu ó o predador predador é você é você é o renazinha vai 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 faca faca aaaah mano ainda faca é auto ataque mano ta bom ta bom é só cê da aquele tirambaço mano, mas tem guardia né mano a gente daiva pô se a elize vier aqui é cacete mano ta top ta top to tirar o guardia ó tirou, não ó pegou lá, agora tirou, calma acho que não daiva não é assim é verdade isso ai chato mas que 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 é isso o cara te chutou ta ligado ele ta descontando aaaah tão vindo em mim, eu ganho muito tempo eu ganho muito tempo aaaah véi para que ele deu flash rapel mano aaaah mano o cara meteu flash rapel ta aqui ainda ta encaixando ixi calma 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 a gente sai a gente sai a gente sai nossa tezinha já ignitei pra ele ter medo ignitei pra ele ter medo ó pegou lá ainda fiz ela com o zekas é o zekas esse ai é mesmo? é ó a gente joga hein cuidado mano vai ter que flashar ah ta só ta só tentei ainda não da esse pé joga joga quer jogar quer jogar é 8 7 6 slowly slowly going eu tenho W osou 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 vai 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 aaa caiu vamo jogando vamo jogando carai ele tinha chance de matar nós dois do weir ele não matou nenhum ve México carai eu fiquei ter tortinho aqui, mano ele esta vindo, de novo eu pego sempre aaaay baixou oлей é melhor essa cachaca ia desviar prestes me dá um 6 olha você vous familiarizante ele esta morto Caralho velho, olha palestrinha, palestrinha, vambora Renazinho, aqui não Renazinho, mano esse Z não acerta uma ulti, ó W, lá na frente, lá na frente, boa, tá morto, já tomou fur, coitado, beleza, esse tá tiltado, esse tá tiltado, não, já era, a gente já entrou na mente dele já, também acho, liguei predador já, tá, boa, gostei, aí ajuda, ajuda, já ignitei pra ele ter medo, ele vai cair aqui mano, Relaxa, relaxa, tá jogando, vai 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 jogando, tô jogando, tô jogando, tô jogando, eu mato, eu mato Renazinho, ah, eu apertei, eu apertei, eu apertei, eu apertei, errei cara, ele jogou bem, ele jogou bem, tem uma box ali embaixo, qualquer coisa vai, difícil o cara ir nela, carai, você é ousada hein, ufa, ai mano, não fosse essa praga de Ioni hein cara, caralho velho, O Ignite! Gastou Flash, Ignite, Ut! Caralho! Foi Flash, Flash! Caralho! Brincadeira, esse One! Não veio nunca! Faltou ele, mano. Ó, Elise atrás! Tem box aqui, Ezinha! Nossa, a box salvou a cena! Ah, teve Charme, mano! Eu pinguei pra caralho, né, velho? Pro cara vir, o cara não vem, velho. Mano, ele matava ainda o Recarim, velho. Ele não vem, cara. Pelo menos caiu o mid, pelo menos caiu o mid. Boa, 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 boa. Tem drag, hein? Ele vai, hein, mano. Mas ele vai morrer, pô! Fazendo isso, o Ezinha tá forte, velho. Eu mato o Ezinha! Ah, eu taquei faquei no Renanzinho, cara! Tem alguma coisa aí? Tô chegando com o Predador! Beleza. Ó! Completo, completo! Não, não, não posso, senão eu morro. Eu quero ficar vivo com o Drake. Ah, esse One vai me ultar, né, cara? Sai, cara de sapato! Tá, matamos o Ezinha. Ué, o cara matou, é. Aí a Elise vai vir em mim. Ó, deixei a minha atenção de um aqui. Tô tentando chamar a atenção do Ione, mano. Puxa! Caralho, velho, tá mó tenso, hein, velho. Ó, mais um Cheskizinho nele eu dou, ó. Tá morto, tá... Ai! Ai, caralho! Ué? 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 Não mata não? Uou, uou, uou! É nosso, é nosso! Quatro por um, delícia! Caralho, que susto, porra! Cadê o Icarinha? Foi no Ez. Ele tem ult, porque ele não pega. Que isso, cara. Porra! Ah, como o cara vem até aqui, velho. Deram o pé pra ela. Ai, mano, ninguém pra dar uma moral aqui, velho. Pô, perdemos, hein, velho. Tô falando da humilda. Cê acha? Que isso, os caras começaram... É, tão fazendo... Ih, a gente tem smite. É, a gente tem smite. Uou! Beleza! Ai! Nossa, boa! Vou de Predador e tudo, vou de Predador e tudo da... Boa! Cinguedão! Ai, vamos pro Drag, mano. Não tem problema, não tem problema, não. Não esquece que vai pressionar a Elise a qualquer momento. Quer fazer? Faz, faz! Segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. Não dá, não dá. Elise vai vim, Elise vai vim, Elise vai vim. Não dá, Malik, Marquinha, Marquinha não dá, não dá. Calma, calma, não. Eu tô... É o Singleth que tá lá, mano. Ó. Eu tô dando uma incomodada na galera aqui, mano. Ó, Renanzinho, Renanzinho em mim. Louco, louco. Renanzinho tá louco. Ó, o Drag, esse é aquele brustaisinha. Esse é aquele brustaisinha. Não, mas se a gente matar eles, é Baron. Não dá, não. Não sei. Vou dar, vou dar. Vai atrás, vai atrás. Me dá visão, me dá visão. Faquinha. Completa. Ó, busca, busca. Aí, eu errei, perdão. Beleza. Aí, tô te vendo, tô te vendo, Marquinha. Flechei. Que que foi isso? Sei lá, mano. Não quero morrer, não. Ó, eu errei, perdão. Ah, eles vumbaram. Se você morrer, baram. Matou ele, pelo menos. Caralho, Renanzinho joga de chaco, mano. Você joga de chaco. Ô, ô. Boa. Beleza. Acho que você vai matar. Você mata, você mata. Aaaaaaah. Colado, Renanzinho. Vejo. Humilhou, humilhou. Humilhamos, galera. Vamos embora. Eu tenho já, mas... Mano, deu o máximo de dano no cara, mano. Ah, tô ligado. Morri, velho. Eu acho que o Juninho fez história. Muita história. Eu acho que... É, eu acho que vocês conseguem limpar isso, tá ligado? Mano, olha o Juninho, mano. Que isso. Beleza, beleza. Eu vi, eu vi, mano. E foi triple kill do Singed, tá? É, mas o Juninho... Pô, se a gente tira todos os barons deles... Será que ele morre? Morre. Talvez eu solo esse cara. Vai jogando. Tá, foi flash exaust do EZ. Pô, eu vou ficar morrendo só de o cara bufar o Wave, mano. Isso aí é sacanagem, mano. Mano, eu tô falando que ele... Eu posso segurar o Wave, tá ligado? Ai, merda. Olha onde o cara tá, mano. Eu tô ganhando tempo, tô ganhando tempo. Então, mas... Vai cair aqui, velho. É com vocês, mano. Tinha duas pessoas em mim, velho. Nossa! Boas horas, garoto. Tá bom. Tá bom. Aí, ó. Ó, o Renanzinho tá sem ult. Elis tá sem flash. Ó, gastaram tudo em mim. Esses caras aí, ó. Pensa se o Recarim chega por costas, mano. Ele tá levando em nip, pelo menos. Ai! Foi... Mano, acho que... Ele dá GG. Para o B, para o B com o W aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu peguei? Onde eu peguei? Onde eu peguei? Onde eu peguei? Para com o W. Pegou, pegou, pegou. Ele... Acho que ele levou uma torre. Eu parei, eu parei. Ah, ele não quer levar, mano. Não. Agora, tão querendo estar... Ó, Renanzinho, Renanzinho. Perdeu o ult de mim. Perdeu o ult de mim. Ó, Renanzinho, Renanzinho, Renanzinho. Acho que o Zed mata. Ó, o Zed ficou com medo. Ai, matou, matou. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Ah, ele teve shieldão. Ó, o Recalim pega, cabelo de estranha. Matei, 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 matei. Ó, Elise! Cara de rato. Sai fora, fi. Ó, o Zed tá bot. Ele não subaram, ele não subaram. Peguei, peguei, peguei. Ah, nossa, valeu a pena. A minha chatice, mano. A minha chatice valeu a pena, galera. O Enanzinho todo, tá ligado? Caralho. Ó, Elise aqui, ó. Armário pro guerreiro aqui. Peguei, peguei, peguei. Ajuda, ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Eu tomei o Cucum, vocês matam. O Juninho vai estourar, mano. Juninho sempre faz história, mano, sempre. Pô, se a gente não der GG aqui, o Sérgio já... Não, é só dar GG. É só focar no next, mano. Não tem segredo. É só até flashar aqui pra dar o tatal. Ó, matar ele. Defolgado, defolgado. Defolgado. GG, GG, GG. Seriedade, seriedade, seriedade. Eu não consigo controlar o Juninho. Vai pro next, pro next. Pro next, pro next, pro. E acabei. Caralho, porra. Eu acho que eu fui top dano. Que jogão, hein, velho? Jogão. Olha o dano que eu dei, mano. Na moral, velho. Quase aí. Uh, tomei esse também, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.